É hora de Piauí Pop, aqui no nosso Jornal do Piauí, Piauí Pop 2023. Vamos trazer aqui informações pra você a respeito do evento que promete ser a maior experiência de música, arte e cultura que você já vivisseu, tá? Piauí Pop 2023. Pra falar comigo a respeito desse assunto, já tô recebendo aqui a Célis. Célis, tudo bem? Seja bem-vinda, Célis. Como é que vai? Oi, Joel. Tudo bem? Muito bom receber você aqui pela primeira vez. Ai, que bom. Eu fico feliz. Olha, Célis tá aqui pra conversar com a gente a respeito de novidade que a gente vai apresentar nesse Piauí Pop. Na verdade, a gente vai fazer um passeio, né, Célis? Sim. Passeio virtual pelo cenário do Piauí Pop. É verdade. Piauí Pop vai oferecer um ambiente de experiências. E nós vamos fazer a partir de agora um passeio virtual nesse ambiente que vai ser o ambiente da sua experiência de música, de arte, de cultura. Célis, ficou bonito, hein? Ficou incrível. Vai ser uma experiência. Vamos ver na tela pra você essa experiência, né, que é o passeio virtual pelo Piauí Pop. Bom, Célis, a gente vai... Olha só que colorido interessante, que ambiente belíssimo, alegre. Um ambiente de muita, muita interação entre as pessoas, claro, com os artistas. E, Célis, um ambiente pra que a pessoa possa viver várias experiências dentro do Piauí Pop, né? Não é só um festival, né? Não é só música, não é só cultura. Tem muito mais. As pessoas vão pra se divertir, vão pra relembrar aquele momento do Piauí Pop, aquela nostalgia que existia. E vai estar voltando com tudo, com o maior festival de todos os tempos. Olha, o colorido realmente muito interessante. Primeiro, é uma grande área de celebração, né, de experiência, de convivência, que envolve o Estádio Albertão. Olha só essa maravilha que é, né, você entrar e ver todos esses dois palcos. Eu vejo, né, dois palcos aí dentro do Albertão. Três palcos com palco lá do lado de fora. Olha só, dois palcos na Arena Pop. Um palco na Arena Tem Futuro vai ser realmente um momento especial pra quem for visitar esse ambiente, né? Exato. E os palcos, eles têm nomes em homenagem a grandes artistas, né? Tem o palco da Arena Tem Futuro, que é em homenagem ao Marcos Peixoto. E os palcos são dentro do Albertão, da Arena Pop, que é o Torquato Neto e o Assis Davis, que é em homenagem a grandes artistas do Piauí. Olha, mas estou impressionado com a beleza desse ambiente, desse passeio 3D que nós fizemos aí através das imagens. Agora, Célis, quero que a gente fale um pouquinho sobre cada um desses lugares, né? Vamos lá. Primeiro, esse aqui. Palco Montado... Marcos Peixoto. Marcos Peixoto, montado na Arena Tem Futuro. Exato. É onde vai rolar as grandes atrações, sabe? Todos os palcos são imensos, são lindos. E esse vai acontecer, vai ter show nos dias 4, 5, 6. E... Ah, é maravilhoso. Ele já fala por si, vai ser um evento incrível. O palco Marcos Peixoto vai abrir a partir das 17 horas, nos três primeiros dias, e vai até a 1 da manhã. E vai ser, né? Fantástico. Poxa, realmente muito bonito. Olha, aqui a gente percebe até pela imagem que ele está do lado de fora aqui do Estádio Albertão, né? Nós temos o Estádio Albertão aqui, e do lado de fora o palco Marcos Peixoto. É um palco grande, né? Gigante, né? Imenso. É um dos maiores palcos. Olha só, muito legal. Aí, essa experiência da Arena Tem Futuro, aí fica nessa parte externa do Estádio Albertão, né? E eu percebo aí as bandeiras, as cores, as marcas realmente enaltecendo a beleza desse lugar. Agora, vamos para outra imagem? Olha só, esses são dois palcos já dentro do Estádio Albertão? Exato. Esse é o Torquato Neto e esse é o Assis da Davis, né? Aí, vai ser os grandes shows nacionais e locais vão acontecer aí nos dias 7 e 8. É dia 7 e 8. E lá fora, na Arena Tem Futuro, também apresentações, né? Exatamente. Vai rolar música o tempo todo. Não simultaneamente, mas vai rolar música o tempo todo, vai rolar festa o tempo todo. É diversão e experiência durante todos os dias de festival. Olha, essa aqui é mais uma imagem dos dois palcos, né? Exato. Que estão dentro da Arena Pop, lá dentro do Estádio Albertão. Dentro do Gramado. No Gramado do Estádio Albertão. E aí, olha só, tem essa alusão, né? A marca Piau e Pop, mas a gente tem pelões, na verdade, né? De projeção. Sim, sim. São pelões imensos que você vai conseguir assistir o show de qualquer lugar da Arena. É bem tranquilo. Muito bom, olha só. Belíssimo. Muito bonito. Agora, uma pergunta para você, Sérgio. As pessoas que forem visitarem todos esses locais, forem para a praça de alimentação, forem para todos os ambientes, eles vão utilizar toda a estrutura e infraestrutura do Albertão? Por exemplo, os banheiros são os mesmos do Estádio Albertão, né? Boa pergunta. Então, não. A gente vai ter estrutura própria, né? Os banheiros vão ser da equipe. Inclusive, olha só, nosso banheiro vai ser todo instagramável, você vai estar lá esperando e vai poder tirar uma foto, sabe? É fantástico. E é pertinho dos palcos, é uma estrutura muito boa, muito tranquila, para facilitar o acesso durante os shows, né? E que as pessoas possam aproveitar e desfrutar desses ambientes todos. Tá aí, ó. Exato. E nós vamos ter também, a outra dúvida que eu tenho, é sobre essa praça de alimentação, né? O ambiente em que as pessoas vão poder se alimentar enquanto assistem às apresentações. Sim. Aqui vai ser dividido, né? Por blocos, né? De acordo com comida, drinks, bebidas. E além de poder comer comidas muito gostosas e confraternizar, né? Você também vai dar aquela descansada que é maravilhosa, né? Entre o intervalo de um show e outro, você descansa. Agora, você falou aí a respeito de drinks, né? De bebidas, tudo vai ser sinalizado por cores, né? Para ajudar essa... Sim, sim. Vamos ter placas de identificação. Vai ser tudo de muito fácil acesso, muito tranquilo, para não se perder lá dentro. Não tem como. Muito legal, muito legal. Essa praça de alimentação está nas áreas internas? Não, essa praça de alimentação está na área Tem Futuro, na Arena Tem Futuro. Na Arena Tem Futuro, é. Na parte externa do Albertão. Muito legal. E as pessoas vão, né? Frequentando a área interna, a área externa. Os shows vão acontecendo meio que paralelo. Exatamente. É bem... Você pode se movimentar dentro das arenas, é bem tranquilo. Muito bom. Agora, o que me chamou a atenção também foi uma experiência que vai ser vivida nas alturas. Hum, na verdade temos várias experiências vividas. Olha essa aí, olha. É um bar nas alturas? É, o Sky Bar, que acho que 14 pessoas, elas sobem e podem assistir os shows com essa vista privilegiada e tomando bons drinks, né? Olha só que experiência. Muito legal, hein? Diferente demais. E aí, quem for lá vai ter acesso a essa experiência? Sim, sim. A gente vai... Acho que provavelmente vai ter um pré-cadastro, né? Mas é bem tranquilo e todo mundo vai poder curtir. E além do Sky Bar, vai ter Roda Gigante e também um salto de Bag Jump, que as pessoas vão poder experimentar. Salto de Bag Jump. Inédito aqui no Piauí, viu? Roda Gigante, salto de Bag Jump, além das atrações, Sky Bar. Sky Bar. E muito mais. Olha só, que bacana. Agora eu quero falar com vocês que estão acompanhando a gente aqui sobre o seguinte. Você já pode fazer a compra do seu passaporte, da sua entrada, do seu ingresso, a partir do dia que você quiser ir. Você compra só o ingresso daquele dia, onde vai estar o meu artista preferido. Pode fazer isso. A partir agora do dia 5 de maio, depois da virada de lote, já começou a ser feita a venda individual. Os dias que você quiser participar apenas. E nós preparamos aqui, olha só, os dias em que acontecerão essas apresentações. Na sexta, dia 7 de julho, se apresentam Xamã, Cojobas, Radiofônico se apresenta aqui também. No palco Torquato Neto vai ter Nath Rutz com Paulo Ricardo, Sandra de Sá. Os Paralamas de Sucesso também no dia 7 de julho. Biquíni, Edu Falaschi e a Orquestra Sinfônica também numa apresentação maravilhosa. E tem, claro, repetindo sempre o que já explicou aqui a série para nós. Na sexta-feira tem os três palcos em atividade. Marcos Peixoto, lá na Arena Tem Futuro. Palco Torquato Neto e palco Assis Davis. Então as atrações do dia 7 de julho, Xamã, Cojobas, Narcoliricista, Radiofônico, Nath Rutz, Paulo Ricardo e Sandra de Sá. As pessoas que quiserem participar apenas desse dia, onde vai ter Paralamas do Sucesso, Biquíni, Nath Rutz, enfim, Xamã, podem comprar o ingresso individual só para o dia 7 de julho? Podem sim, tanto no site, que é piauipop.com.br, e na loja física também, que fica lá no Shopping Rio Pati, no Piso L3. E a gente está já vendendo esses ingressos individuais para todos os dias, para você conseguir ver todas as atrações. Então você pode comprar o passaporte ou comprar o ingresso só para o dia que você quiser ir. Isso foi no dia 7 de julho. No dia 8 de julho, as atrações são Sidoca, Vale do Até, Danilo Rudá, Original Flip, tem Flip Hatch, aliás, sensação Flip Hatch, hein? Sim. Marcelo Falcão, Cíntia e Freud, aí tem Marina Sena, Criolo, Negrali e Detonautas. Essas atrações estarão no dia 8 de julho. Mesma coisa, quem quiser ir só para o dia 8 de julho... Consegue comprar individual, tranquilo. Compra para ir só para o dia 8 de julho. Exato. Compra o passaporte, compra o ingresso só para o dia que você quiser ir. Enfim, o que não pode é faltar. É. Porque essa experiência que nós vimos, queria até pedir aí para colocar de novo esse passeio virtual, para a gente ter uma ideia da grandeza do Piauí Pop, porque é de fato, como você disse, né Cíntia, é uma experiência, né? Sim, sim, sim. É uma coisa inédita que nunca foi vista aqui no Piauí e vai ser maravilhoso. Olha isso, gente. Então você passa e começa a viver essa experiência. A Roda Gigante está lá, olha, marcando presença. Está lá os espaços todos construídos para a convivência, né? Daqueles que vão participar dessa experiência que é o Piauí Pop. Experiência de música, arte, cultura. Lembrando sempre que os palcos estarão funcionando ao mesmo tempo, nos dias 7, 8 de julho, né? Tem atrações nos palcos. Marcos Peixoto, Torquato Neto e Assis Davis. E nos três primeiros dias, lá no palco, Marcos Peixoto na Arena Tem Futuro. É muito interessante, está muito bonito. Eu fiquei surpreso, né, com essas imagens belíssimas. Nós estamos apresentando isso em primeira mão hoje aqui, né? Sim, inédito. A gente ainda nem divulgou nas redes sociais. Olha aí, está vendo, gente? Maravilha. Muito bom. Piauí Pop! A gente se encontra lá, sem dúvida nenhuma. Aliás, hoje é um dia em que todos os amantes da música no Brasil estão vivendo uma experiência de início de uma saudade, mas, ao mesmo tempo, de celebração em torno de um nome que marca a música e marca a história do Piauí Pop. Estou falando de Rita Lee, que se despediu da gente hoje, aos 75 anos, a grande mulher do rock and roll brasileiro. Ela que foi a líder dos mutantes nos anos 60, levou a música brasileira através dos mutantes para a Europa e fez uma apresentação belíssima no Piauí Pop também, uma das atrações que passou pelo palco do Piauí Pop, por isso recebe todo o nosso abraço, toda a nossa celebração, o nosso carinho, o nosso respeito para essa musa do rock brasileiro. Sem dúvida, né? É isso, Rita esteve aqui no Piauí da última vez em 2009 e foi uma grande experiência dela no Piauí Pop e, infelizmente, nos deixou hoje. Mas nos deixou, mas deixou também um grande, maravilhoso trabalho, Celes, que certamente merece a nossa celebração. Rita Lee, a rainha do rock no Brasil, se despede da gente, mas deixa essa marca de ter passado no palco Piauí Pop, aquele palco que estará movimentadíssimo também esse ano em 2023, no mês de julho. Celes, conto com você aqui nos próximos encontros, hein? Com certeza, e eu conto com você lá, a gente se encontra lá. Sem dúvida nenhuma, tá combinado, Celes. Obrigado, hein? Obrigada, meu querido. Grande abraço para você, Piauí Pop 2023, gente. Muitas novidades ainda do Piauí Pop aqui no nosso Jornal do Piauí.